Então vem, então vem, vem só É o CL do beat, é o crime Relógio e cara de palhaço no meu pulso tá brilhando Já perdi as contas, várias meninas desejando iPhone branco bem cheiroso, isso tudo pra você Diz aí novinha, vai chutar ou vai lamber Aí novinha, vai sugar ou vai lamber Vai lamber Quer sugar ou quer lamber Toma, 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 toma. Quem teu nome tem putão? CL, CL, que foda do teu bucetão CL, que foda do teu bucetão CL, que foda do teu bucetão CL, como é bom ser traficante, chame puta, bota Peço-combre, aposta, aposta e coche Jove, puta, puta, posta E ela é cáos criminoso Que a dessa bela Que é os criminoso Que é da... Aí, 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 aí Quer chutar ou quer lugar? Vai logo, quero meter, ler Quero meter, ler, ler Quero ver, quer ver, te ir pra você E você, e aí, e aí, você Vista o nome do putão C'est ali, C'est ali Que foi do teu bucetão C'est ali, C'est ali Vista o nome do putão CL, CL, que fã do tempo cê tão CL, CL, ninguém tá aguentando com ele não CL no beat DJ Winner, performa o meu DJ Relógio cara de palhaço, no meu pulso tá brilhando Já perdi as contas, várias meninas desejando Iphone branco bem cheiroso, isso tudo pra você Diz aí novinha, vai chutar ou vai lamber Aí novinha, vai chutar ou vai lamber Vai lamber Vai lamber, vai lamber Quer chutar ou quer lamber Toma, 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 tem aí Toma, 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 tem aí Quem é teu nome do putão? CL, CL, que fã do tempo cê tão CL, Cl, quem é teu nome do putão? CL, que fã do tempo cê tão Como é bom ser traficante, jovem puta, bota, bota, bota Que é os criminosos, que é dessa tela Que é os criminosos, que é da bota Ai, 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 que é preta, raio, rosa Quer chutar ou quer lutar, vai logo Quero meter, quero meter, quero meter Quero meter, quero meter, tem você, tem você Que é o nome do putão, CL, CL Que foda o teu bocetão, CL, CL Que é o nome do putão, CL, CL Que foda o teu bocetão, CL, CL Ninguém tá aguentando com ele não CL no beat, safado Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Safado